Estúdio PC, os melhores preços e o melhor atendimento, link na descrição. Fala aí galera, aqui é o Crazy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Crazy Gamer. E dessa vez galera, é um joguinho então aqui para Android, né, que ainda está em desenvolvimento, ainda está na sua versão beta, né. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal então, mostrando um pouco sobre o game. Para quem não viu, vou estar deixando o link aqui na descrição. Porém, nessa versão, a gente já vê várias coisas bem diferentes aqui no game, né. Já tem o modo tipo câmera livre, o cara consegue mexer tudo o mouse aqui bem de boa. E olha só que da hora, dá para a gente testar um pouquinho da física, como é que vai ficar o nosso Uno, né. Sendo que o Uno aqui está bem rebaixadão e eu estou andando nessa tragédia de chão aqui, né. Mas é para a gente testar mesmo essa nossa física aqui do game, tá beleza. Como vocês podem ver agora aqui então, foi adicionado as funções que é para estar abrindo o capô traseiro. Olha só que bacana aqui, posso estar abrindo aqui atrás, apertando a tecla 2. Deixa eu ver aqui certinho qual que é. Não, a tecla 1 aqui então, no teclado eu consigo abrir e fechar. Ah não, no 1 e 2 eu consigo abrir e fechar então aqui o porta-malas, olha só que bacana. Tem um somzão ali, tem dois tornados. Caramba, mano, que da hora. Dois tornados, quatro cornetas, muito show de bola. Como você pode ver, ele está tocando o somzinho de fundo aí então, né. Vamos ver o que mais ele faz. Tem a função aqui de abrir e fechar a porta também, que é na tecla 3 e 4, a porta do motorista. Olha só que bacana. E no 5 e no 6 eu consigo fechar e abrir a porta então do canoneiro. Olha só que show de bola então, como é que está ficando o game. Enfim, galera, esse jogo aqui então está sendo desenvolvido com o canal Fernando Plays. Vou estar deixando o canal dele aqui na descrição para você conferir lá. E olha só que da hora, vamos ver o que mais tem aqui no jogo. Bom, essas que são as funções que estão sendo adicionadas no game. Porque o game está do zero, mas a gente já vê muita mudança desde a primeira versão beta. Desde a primeira versão beta até essa aqui a gente já vê muita mudança. O game está ficando incrível. Olha só esse quebra-mola aqui, vamos passar aqui. Olha só que da hora, hein. Então, galera, o game vai ter propósito assim, né. Eles querem estar colocando multiplayer no game. Como eu disse na gameplay anterior, eles querem colocar multiplayer. Vai estar fazendo conto de som automotivo. Vai ser mais um game assim para você dar um rolezinho com o seu carro, com os seus amigos no multiplayer. Fazer tipo racha de som. Vai ser um game bem da hora mesmo, né. Enfim, vai estar ficando bem legal até, cara. Vamos dar uma voltinha aqui do lado. Vamos lá, será? Vai fazer zerinho, será? Olha, tem freio de mão, hein. Olha que da hora, ele conseguiu. Olha, funciona, hein. Funciona, ele colocou a função aqui. Freio de mão, ó. Apertando espaço. Não, não é freio de mão. Não sei se era freio de mão ou se era bug. Espera aí, vamos ver agora. Eu acho que é freio de mão, hein. Deixa eu apertar espaço aqui. Exato, ele adicionou a função de freio de mão, então. O cara quer pegar, quer dar uns drift ali, um negócio meio louco. O cara vai correndo aqui, ó. Vai pro lado, aperta freio de mão, olha lá, ó. Olha, mano, ó. Caramba. Aita, bateu na árvore. Eita, vai estragar o ninho vermelho aí, hein. Caramba, vai estragar o ninho vermelho. Olha o que eu faço aqui pra fechar. Vamos deixar aberto o sonzeiro aqui atrás. Olha só que da hora, hein. Dois tornado ali, então. Mas, enfim, galera. Na última gameplay eu falei, né. Eu pedi pra galera deixar nos comentários os nomes dos carros que vocês queriam ver no game, né. Muita galera falou Saveiro, falou S10. Teve vários carros, então, que a galera queria pro game. Enfim, deixa aqui nos comentários, então, qual o som. Qual o som que você quer ver no carro. Tipo, você quer ver paredão de som. O que você quer ver. Qual o tipo de som, então, que você curte. Deixa nos comentários aí qual o som que você quer ver. Que, com certeza, vai ficar muito bacana mesmo. Enfim, esse aqui foi um vídeo bem curto mesmo. Mostrando pra vocês essas novas funções aqui, então, desse game aqui. Que é dos carros rebaixados. Muito bacana mesmo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, então. A gente tem três vídeos por dia aqui. Três vídeos por dia aqui no canal, então. Que é 11h30 da manhã. Tem vídeo também às 2h30 da tarde. E às 6h30. Então, é só você entrar nesses horários que tem vídeo todo dia, beleza? Quero agradecer também nossos quase 34 mil inscritos aí. E se você não é inscrito no canal, então, inscreva-se pra estar recebendo todos esses novos vídeos. Muitíssimo obrigado. Até aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família CrisGamer. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.